Mó tabela, mó função, elas não aguentam não Se envolve com os do Inocop, se perde com os da Fundão Se envolve com os do Rosana, se perde com os do Capão Vai devagar no chão com o bundão Dá um raspão Sobe, sobe, empine, empine Sarra, sarra nos irmãos Ela procurou o patrão Mas encontrou com o gerente Pam, 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 tu bate a bunda Pam, 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 safada, médio Pam, 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 tu bate a bunda Pam, 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 safada, médio Pam, 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 tu bate a bunda Pam, 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 safada, médio Você é louco? Mas não tá gravando, viado É difícil a letra? É muito difícil? Tá lembrando a letra? Calma, vou começar Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Ela só quer dar pra ladrão Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Ela só quer dar pra ladrão Reggae bebida de ladrão É o uísque Red Bull Se quiser beber com nós Vai ter que tremer o pum 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 Vai ter que tremer o pum 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 Vai ter que tremer o pum 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 Vai ter que tremer o bumbum Thug Records, já pra ninguém copiar Ae fiote, ta bom Mó tabela, mó função, elas não aguentam não Se envolve com os do Inocope, se perde com os da Fundão Se envolve com os do Rosana, se perde com os do Capão Vai devagar no chão com o bundão, dá um raspão Sobe, sobe, empine, empine, sarra, sarra nos irmãos Sarra, 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 sarra nos irmãos Sarra, 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 sarra nos irmãos Ela procurou o patrão, mas encontrou com o gerente Pam, 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 tu bate a bunda, pam, pam, safada, bitch Pam, 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 tu bate a bunda, pam, pam, pan, safada, bitch Pam, 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 tu bate a bunda, pam, pam, pan, safada, bitch Tá bom, tá bom, oi tá bom, oi tá bom, oi tá bom, ela só quer dar pra ladrão Tá bom, tá bom, oi tá bom, tá bom, tá bom, oi tá bom, ela só quer dar pra ladrão Reggae bebida de ladrão, é o uísque Red Bull Se quiser beber com nós, vai ter que tremer o bum 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 Vai ter que tremer o bum 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 Vai ter que tremer o bum 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 Vai ter que tremer o bum bum Tag Records, já pra ninguém copiar Aê, fiote! Tá bom.